Música 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 O que é isso? Diego e Tiago, Antônio, Cazete e Afonselho. Simplesmente a presidência do diabo do Rio de Janeiro de Parcumis. E aí, abriu outro lado. 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 E o cabelo é pequenininho, entendeu? É, é, é. Boa alana, boa alana. Boa alana, boa alana, velho. Boa alana, vamo. Vamos. Você vai pegar assim? Tu viu o meu fácil? É assim. Ele é fácil. É? É bate o fácil. Ele é salmão, gente. Ok? É fácil, bosta. Ele bate o... É assim. Então, não, não é? A gente torita para o ponto de luta aqui. Oh, Renata, Renata, não toque a final com você, eu já lembro. Fora assistindo o seu jeito lá com o menino e o Thiago? Não, eu não tenho a ver. Não, é na quarta-quarta. Não vai dar pra lá direitando. Eu vou falar. Eu já vou falar, vai. Não vai dar pra lá direitinho, senão eu vou falar. Tá com ela, tá com ela? Eu tô perguntando sobre aquilo. É a dúvida mesmo, não? É não a dúvida, não a dúvida. É muito bom demais. É bom quando você vir a sombra de nenhuma marca. Não vai dar pra lá direitinho. Não vai dar pra lá direitinho pra lá direitinho. É, você olha só o meu cara. Tá com você, né? Tudo bem? Eu acho que é um céu por lá. Oi! Eu sou um céu da minha, eu acho que é um céu. É um céu pra onde? Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, dá um café pra cá. Boa! Boa! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pega a bola. Vai, Paulo. Até para pegar a bola do chão. Boa! Boa! Me aconrou. Vai! Vai! Boa! 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 Tu isso, né? Ei! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?